Como é que é meus putos do aço? Vamos já para mais um vídeo aqui no Bunker e mais um vídeo sobre o Punto GT. Vocês já ficam baralhados e eu também. É Punto GT, é G40, é GSI, é o EG9 que está atrás de vocês. É sempre muita coisa a entrar e a sair, mas neste vídeo, hoje, vamos falar do Punto GT e mais uma vez uma resposta a uma pergunta vossa. Vocês já me comentaram mais que uma vez em vídeos do Punto GT Paiu, e como é que vai ficar o sistema de combustível? Para já eu queria deixar 100% original, mas fui alertado que quando formos afinar convém ter uma bombazinha de gasolina nova, uma coisinha assim nova, apesar de eu não querer colocar já 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 injetores, quero manter os originais para ver o que é que a gente consegue puxar ali com aquela base original, mas a bomba de gasolina fui alertado a mandar vir uma e vamos substituir. Também como está lá dentro do depósito, olhos que nem veem e coração na acente, não é? Vamos trocar a bomba de gasolina. E qual é a bomba de gasolina que vamos usar desta vez no Punto GT? Como a equipa que ganha não mexe, vamos usar exatamente a mesma bomba de gasolina que usámos no nosso antigo Punto GT, que foi o Albro 255. O Albro essa, que já está aqui na minha mão, pois é, a caixa ela vem assim, ok? É esta a caixa e a bomba de gasolina é esta. Bomba de gasolina, como eu estava a dizer, que foi usado no nosso Punto GT cinzente. Ela acompanha com a bomba de gasolina, aqui a parte elétrica, um género de um filtro para estar dentro do depósito, uma mangueira, aqui traz as abraçadeiras e um género de um encaixe, cá de ser alguros para aqui. Se não me engano é alguros para aqui, mas também não sei o que vou instalar. Mas vem tudo o que é preciso para vocês instalarem no vosso carro. Esta bomba de gasolina veio da Stage 3 Motorsport e eles fizeram-me uma atençãozinha ao preço. Fizeram-me 100€. E temos aqui o meu Albro 255 para o nosso Punto GT. Vai ficar com aquele barulhinho, quando a gente está a chave, ouve-se assim, uuuu, aquele assobiozinho da bomba de gasolina, tal e qual como o meu GT cinzente estava. E ficamos salvaguardados de bomba de gasolina. A que lá está é velha, tem a idade do carro e corre o risco de se calar. Ou ficamos a pé, ou vamos a puxar e calar-se de gasolina quando a gente vai puxar. Não é nada bom. Como tal, temos aqui uma bomba de gasolina. E agora perguntam vocês, então mas ó Iuro, mas tens aí à tua direita, à nossa esquerda, uma bomba de gasolina original do Punto GT. Pois é, materialzinho, autoparte, logístico, sempre aqui a apoiar o nosso conteúdo. E sim, temos aqui o sistema de combustível para aplicar no Punto GT, que já vem completo. O corpo, a bomba e aqui salvo erro. E exatamente, está aqui a cena para marcar o combustível, que vocês sabem que é uma das coisas que o Punto GT falha e falha bem. E perguntam-me vocês assim, então mas ó Iuro, então mas vais usar o Albro, para que é que tens essa aí? Pois é, meus amigos, eu aconselhei-me, eu gosto de me aconselhar com quem sabe mais que eu. Eu não sei tudo, nem perto nem de longe. Então, aconselhei-me desta vez com o Tiago da C2 Racing e disse-lhe, pá, o maluco, como é que é? Se eu mandar vir o meu Albro, o Punto GT é fácil de montar, é difícil. Como é que é? Porque todos os carros têm um tipo de corpo de bomba diferente, uns são mais fáceis, outros são mais difíceis. E como o Tiago da C2, eu sei que ele já fez um Punto GT e estava bastante forte, aconselhei-me com ele. E ele disse-me, pá, puto, não inventes, compra um corpo ou uma caixa, como vocês queriam chamar, um sistema completo de bomba de gasolina original do Punto GT e troca tudo cá fora. Ou seja, tirar aqui a bomba de gasolina original e colocar aqui o Albro. E ele disse-me, porquê? Porque normalmente e quase certeza quando tirarem esta bomba de gasolina, quando forem tirar esta bomba de gasolina do sistema que está dentro do depósito, isto vai instalar tudo. E depois vocês vão andar com silicones e encaixes e abraçadeiras e coisinhas e vai ficar uma cagada. Como tal, tirem tudo o que está lá velho, montem o Albro tudo novo cá fora e quando colocarem, colocam um sistemazinho novo, com o sistemazinho novo de marcar o combustível, cá o Albro e fica tudo direitinho. É isto o fixe do meu canal, que eu acho que é fixe do meu canal. Eu dou-me bem com toda a gente. Posso ter um carro a fazer no rosa, aconselho-me com o C2. Posso ter um carro no C2, aconselhar-me com o rosa. Ou com destes dois exemplos, com o 431 Motorsport, com o DRP, com o mil e um com o Kissifur, com o mil e uma casas que eu já trabalhei e trabalho, todas elas se dão bem comigo e eu bem com eles. Ou seja, a gente ajuda-se. Qualquer dúvida, não importa se eu tenho lá um carro a fazer ou não, eles ajudam-me na boa. E o Tiago, mais uma vez, obrigadão, Tiago, foi um porreiraço e aconselhou-me a fazer isto tudo cá fora, substituir tudo cá fora, para não correr o risco depois, à última hora, ficar com peças partidas e desenrascas e coisas assim. E assim fica tudo certinho e direitinho, bem encaixadinho, tudo sem nada perdido, sem nada instalado, tudo porreirito. E agora vocês querem saber o preço deste conjunto todo? Este conjunto todo ficou em 48€. Também pelo preço, pá, o material que lá está é original, é velho, nunca é demais meter novo. Eu farto-me dizer isto à malta porque mais vale meter novo com uma manutenção preventiva do que ficar a piado. Então, o resumo. Bomba de gasolina, sistema completo do .gt da Auto Parts Logistic, foi 48€, aqui a Walbro 255, desta vez veio da Stage 3 Motorsport, foi 100€ e é só aplicar aqui e já vamos ter um sistema novo, ok? Para já ainda não devemos, quer dizer, não vamos, eu acho que não vamos, mas para já ainda não vamos colocar injetores, se for preciso mais tarde colocamos os injetores. Bem malta, eu vou deixar na descrição estes produtos todos, o link, vocês que quiserem comprar igual é só clicar, vão direto aos sites, já sabem, na descrição está as minhas plataformas todas, meus contactos, subscrevam, partilhem e já sabem, um grande gás, neste caso é gasolina.